No TCE, a vida pública se dá em torno da fiscalização, da aplicação da verba pública para que ela possa, de fato, diminuir desigualdades, promovendo a saúde, segurança, educação, emprego e renda. Sentimos-nos envolvidos nesta missão. Temos aqui um corpo técnico de elite, para isso que honra Pernambuco. Destaco aqui, nesta solenidade, o prefeito do Recílio Geraldo Júlio e o governador do Estado, Paulo Câmara, ambos servidores concursados. Os senhores, com orgulho para esta palavra. Trago em mim ainda aqueles ideais de estudantes da década de 80. Faço parte da imensa legião de brasileiros que vê na corrupção um mal a ser combatido em todos os campos e níveis. Dos funcionários fantasmas, aos gestores que cometem irregularidades. Sou, por formação, um legalista. Bisneto do ex-juiz federal e também governador de Pernambuco, Sérgio Loureto. Meu avô, Sérgio Loureto Filho, foi professor catedrático da Faculdade de Direito do Recife. Meu pai, Silvio Loureto, agora com 87 anos, aqui presente, também dedicou a vida ao ensino da Faculdade de Direito do Recife. Onde chegou a dirigi-la. Fiquei feliz ao saber que a Josiu do Sá aceitou nosso convite e tocando diante da informação de que ele escolheu para este evento nosso paletó de gala, o Gibão, fiquei honrado e percebi nisso o seu recado. O uso do Gibão me remeteu àquela ponta distante fisicamente dos nossos gabinetes. Ao cidadão para qual o avanço ainda não está no acesso da internet, mas ainda na energia que já passa ali perto da sua casa. Àquela família para a qual ainda não importa a qualidade da água, porque a água ainda não é trazida na lata. Ainda a este cidadão. Graças a Deus, hoje cada vez em menor número. É em especial para este cidadão que o TCE deve trabalhar para garantir que ele seja alcançado pelas verbas públicas que auditamos. Josiu, você com seu Gibão representou esse cidadão nessa solididade. Obrigado por sua mensagem. Não vou esquecer. Obrigado. 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 Obrigado.